Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu tô aqui pra dividir uma dica super bacana com vocês que é de um óleo para a área dos olhos caseiro. É bem simples de fazer e tem um bom benefício pra hidratar toda a região dos olhos. Então, o uso desse produto, ele deve ser feito somente à noite. Agora, eu tô gravando aqui, é dia ainda, e eu estou usando esse olhinho, mas aí eu tenho proteção solar por cima, né? Então, cuidado. E claro que a região dos olhos fica com um aspecto oleoso e brilhoso. Mas eu que eu tô fazendo peeling e tô usando alguns ácidos, a minha pele tá muito ressecada, mas eu sempre aconselho que use o óleo apenas pra dormir. E dá pra ver, assim, ó, que tá bem oleosa essa região dos olhos. Ó, opa, olha como eu tenho o bolsinho aqui, né? Dá pra ver. Mas tá bem brilhosinho, ó. Eu não tenho muito problema se eu apareço com um gosto meio que brilhoso. Eu já tô acostumada com isso, né? Mas tem gente que não gosta de sentir nem mesmo a região dos olhos um tanto brilhosa ou oleosa. Então, por isso que a indicação mesmo seria usar à noite. Esse produto não precisa ser conservado na geladeira. E ele tem validade entre duas semanas. Mas quem deseja colocar dentro da geladeira, por se sentir um pouco mais segura, não tem problema. Então, pra fazer o nosso óleo caseiro, eu cortei um pedacinho da manteiga de cacau. Peguei ali aquele batom de manteiga de cacau que fala em bala, né? E cortei um pedacinho, assim, sem medidas. E aí eu esquentei esse pedacinho de manteiga de cacau na colher mesmo, ali na vela. Mas aí pode ser até no fogão, não tem problema. É só pra derreter, né? Eu esquentei ali só pra derreter mesmo aquele pedacinho de manteiga de cacau. E daí depois que eu derreti, eu tirei a vela de baixo da colher e adicionei um pouquinho de azeite de oliva. Gente, eu acho que pra esse óleo teria que ser mesmo um azeite de oliva, porque ele tem muitas propriedades hidratantes. E ele é um óleo que ele absorve facilmente na pele. Diferente do óleo de coco, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos. O óleo de oliva também é sem medidas, assim, bem tranquilo. Vocês perceberam que quando eu coloquei o azeite de oliva, ali na minha manteiga de cacau derretida, ela quase deu uma empelotadinha, né? Mas é bem normal. Depois dessa misturinha, eu adicionei uma cápsula de vitamina E, ou pode ser também ômega 3. Não tem problema que seja uma dessas duas cápsulas, ou quem deseja pode colocar uma cápsula de cada também. Ou é só misturar, muito bem, e colocar dentro de um frasquinho que tu tem na tua casa. Eu tenho esse aqui, que é conta gotas, mas não precisa ser este aqui. Pode ser qualquer outro. Ele vai ficar durinho, né? A manteiga de cacau vai voltar à forma dela mais densa. E aí, cada vez que usar, basta esquentar uma xícara de água no micro-ondas por 30 segundos, já é o suficiente, e coloca o vidrinho ali dentro. E aí, depois deixar um pouquinho, ele já vai derreter, retira e aplica o teu olhinho normalmente na área dos olhos. Pode aplicar nos lábios também. Esse óleo, ele tem aquele poder de hidratar, como eu falei, né? A área dos olhos. Quem tem bolsas também pode dar ali uma, como que eu vou dizer, uma escondida nas bolsas. Ele não vai retirar toda a bolsa ali, né? Na região dos olhos. Eu também sofro de problema com bolsas, aquela região ali fica um pouco gordinha, e geralmente a minha rinite tá aqui, tá? Então, essa área toda acaba por ficar inchadinha, aumentando ainda o volume das bolsas. Então, pra mim, é uma luta da vida, eu já tô acostumada. Mas sim, pode dar aquela esticadinha legal. O que eu mais gosto nesse óleo é o poder de hidratação que ele tem. E por conter o ômega 3 ou a vitamina E, ele vai dar aquela clareada na região, vai dar aquela esticadinha, vai servir ali como um antioxidante, né? Por conta da vitamina E. Porque o foco mesmo é pra aquelas pessoas que tem a pele muito ressecada por si só, ou tem a pele ressecada agora por conta de ácidos ou tratamento de pele, que é o meu caso, né? E aí dá aquela impressão, né, de quanto mais ressecada a região dos olhos, parece que mais linhas de expressão tem ali. Então, fica bem complicado. Eu sempre faço pouco produto, porque sempre eu preciso fazer pra repor, né, o meu produtinho, assim, eu tenho um produto novo pra usar. Eu não gosto de encher um vidrinho, porque daí demora muito tempo, né, pra usar, e aí pode ficar um pouco velho ali dentro, mas eu não curto muito. E a dica foi essa, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.